Abertura 1 2 1 2 5 6 11 6 12 14 6, 7, 8 1,2,3,4 5, 6, 7, 8 1,2,3,4 6, 7, 8 Também 5, 2, et 1, 2, et Posso 1, 2, 3,P 1, 2, 3,P 6, P 7, 8, 9, 10 Duu eix, nié, san. Iоме é. Facante, alié. Eix, nié, san,ации, ruuz, ruuz, trait, raça, cocu eix. Mição, say, ruuz, ruiz, XIX, ACHI, GEOGEN, GEOGEN, ECHI, VENI, SAI, SHIETI, GEOGEN, 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 E aí 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 E aí